Olá pessoal, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez meus queridos eu queria falar aqui sobre algumas novidades que o Grounded já deixou aí de certa forma expostas ontem, tá? Eles colocaram lá na sua conta oficial do Twitter uma fotinha que é essa que vocês estão vendo aí na tela nesse momento e também um direcionamento, né? Vamos dizer assim lá para o site deles com algumas informações sobre o nosso próximo update, que vai ser a nossa 1.1, ok? Então, aparentemente esse próximo update vai ser baseado em melhorias de vida, como eles gostam de chamar, que é uma das coisas que é sempre aparecendo no Future Board, que eles sempre vão estar implementando, que vem com decorações, features e etc, então são esse tipo de implementações, aparentemente esse update vai ter esse foco, ok? E inclusive hoje, quarta-feira, ali por volta, provavelmente das 5 horas, 6 horas, deve iniciar a live deles, lá no canalzinho da Orochitia deles, ok? Falando com o Adam Bernicker, que é o diretor do jogo, eu infelizmente não vou conseguir acompanhar devido ao trabalho, mas com certeza o Capitão Schultz vai estar lá acompanhando e trazer mais rápido para vocês as informações, como sempre, tá bom? Então, se você não conhece o Capitão ainda, faça aqui embaixo na descrição, meu querido, já segue o canal do Capitão aqui, que você não vai se arrepender, fechou? Então, meus queridos, o que a gente já tem nessa imagem, vamos falar primeiro da imagem, ok? A gente já começa aí com algumas coisinhas interessantes e novas, fechou? A gente tem as cadeiras que a gente já tinha falado sobre, né, aparentemente é isso mesmo, ela é feita com ossos, é o grass, né, e também as escamas do coelho, aparentemente baga. Então, é um craftzinho interessante, vamos ver qual que vai ser essa cadeira, cadeira nova, né, para deixar sua base um pouquinho mais bonita. A gente tem alguns jarros de argila e, aparentemente, a gente tem três jarros aí diferentes nessa foto. Tem um jarro que é um pouquinho mais baixo, né, e mais largo, um jarro que é um pouquinho mais alto, ele também tem esse musgo, não sei dizer, essa geleca em volta dele, tem como primeiro jarro. E tem outro jarro também que ele tá limpinho, limpinho, limpinho. Não dá para saber se esses jarros vão ter funcionalidade alguma, ou se eles vão ser simplesmente, assim, decorativos ali e tem um jarro de argila e é isso aí. Tô bem curioso para saber sobre essa questão. A gente também tem aqui, meus queridos, lá no fundo um tipo de relógio, que é bem interessantezinha, legal até você ter isso no jogo, achei uma decoração maneira. Tem um outro item lá no fundo, ao lado do relógio, que eu não consigo decifrar muito bem o que que é, mas ele tava sendo feito, aparentemente, com a mesma questão do chão, né, que seriam ali aqueles talinhos de erva daninha danificada. Eu esqueci o nome completamente, agora será minha mente, mas tudo bem. Então, a gente também tem algumas coisinhas novas em referente a esses insetos empalhados, né. Tem ali o carrapato, que é um dos novos insetos aí da S1.0. Também tem ali um water flea junto. E é bem interessantezinho, porque pode ser um sinal de que o nosso troféu do louva-a-deus do Mantis esteja a caminho. Existe a programação dele lá, mas ele ainda não tinha sido terminado, isso eu acho que eu já mencionei para vocês em algum lugar. Então, é, talvez ele chegue agora junto com esses outros aí, a gente tenha o troféu do Mantis e vamos ver como é que vai ficar o troféu dele. Tomara que seja a cabeça, porque a cabeça ia ficar massa. A gente também tem uma escadinha nova, tá, sim, é uma escada nova, eu até pensei que, pô, não é a escada antiga, mas com cogumelo do lado, que nem a gente costuma fazer, mas não, é uma escada nova sim. A escada antiga, ela tem seus degraus feitos de grama. Essa escada aí a gente já vê que é um degrau feito de madeira, bom? Então, tem sim uma escadinha nova, aparentemente, também. Então, são basicamente itens de base mesmo, né, são itens para decoração de base, pelo visto. Como, meus queridos, além dessas coisinhas que a gente consegue ver nessas imagens, a gente também tem outras situações que daí foram colocadas lá naquela notícia do site que eu mencionei para vocês. Então, lá eles falam sobre algo que a gente já tinha visto, né, que era a linha de inventário adicional. Aparentemente, ela não é um upgrade em si, tá, você vai entrar no jogo e ela já vai estar desbloqueada automaticamente. Então, já não é aquela situação que eu falei para vocês, de talvez ser desbloqueada através de dentes, etc. Aparentemente, não é isso, ok? Também estão expandindo a bolsa do personagem, né, que é a nossa hotbar, vamos dizer assim. Então, essa hotbar agora, ela vai ter cerca de três linhas. Aparentemente, a gente vai poder, pelo teclado e mouse, a gente vai poder mexer entre elas com a rodinha do mouse. E, pelo controle, a gente vai ter uma opçãozinha ali pelo radial que a gente já possui no jogo normalmente, né. A gente faz a troca de itens. Ali, a gente vai ter as opções das outras, vamos dizer assim, linhas, né, dessa hot punch que eles chamam, né, que é só a hotbar do ground. Então, vai dar para você colocar bem e levar com você ali bem mais itens, digamos, na mão, para que você tenha um acesso rápido a eles, tá. Claro que não é tão rápido, mas já vai auxiliar de certa forma, você não vai precisar ficar abrindo esse inventário o tempo inteiro para fazer alguma troca na sua hotbar. Então, isso é interessante. E, é claro, né, esses itens decorativos que a gente tem aí. E, com certeza, acho que a parte mais interessante desse update eu vou citar agora para vocês. Que é você construir a partir do armazenamento, tá. O que acontece? Hoje no Grounded, quando você tem ali um seu itenzinho, você vai fazer uma armadura. Se você tiver um baú com esses itens dentro, você ir na crafting table, você consegue fazer aquele item sem problema nenhum, tá. Na sua mesa de trabalho ali, sem problema, você faz aquele item por ele estar com os recursos dentro do baú. Agora, isso também, como foi solicitado pela comunidade, você pode fazer através de pallets e containers de armazenamento, tá. Então, se você tiver ali um pallet com várias madeiras e você quer fazer uma torre de tirolesa, você leva esse pallet para a próxima e você constrói sua torre. Ele vai utilizar isso da mesma forma que funciona o crafting através da distância, fechou? E a atualização da tirolesa também, meus queridos. A gente já tinha mostrado aqui no canal, na época do vídeo dos pingentes, alguns pingentes extras que ainda não tinham chegos no jogo, né. E que possivelmente chegariam no futuro. Um deles era um pingente que possibilitava a gente subir as tirolesas. E agora a gente pode também encontrar algo durante a nossa aventurinha do Grounded que possibilita a gente subir as tirolesas também. Então, vamos ficar muito bem atentos. Vamos procurar isso quando sair 1.1. E eu trago em primeira mãozinha aqui para vocês quando a gente souber de alguma coisa sobre. Com certeza deve ter mais novidades, então. Aí, a partir aí, meus queridos. Das em 5, 6 horas que normalmente é o horário da live deles, tá. Você pode acompanhar lá que o diretor Adam Burney que vai estar falando sobre o futuro do jogo. E assim que eu souber pegar as informações direitinho, eu também trago para vocês aí provavelmente no mais tardar em que eu for liberado do meu trabalho. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, ativa o sininho para as notificações. Olha, falou e fui! E aí Obrigado.